Esse eu gostei. Esse me parece que tá errado. Bom, eu tento fazer da internet um lugar melhor e mais bonito. Eu sempre tento fazer coisas positivas. Como um comentário bem legal, um agradecimento. São esses pequenos gestos que podem fazer o dia de alguém ficar mais divertido, não é? E, principalmente, eu tento não fazer na internet uma coisa que eu não faria ouvir. Obrigada. Quando eu vejo na internet algum tipo de ofensa ou alguma coisa que não me agrada, eu sempre tento falar pra um adulto ou eu tomo atitude. Mas nunca deixo de falar. Não fique calado. O silêncio não nos protege. Online numa boa. E aí E aí